É galera, nada como esse mês de dezembro, pra gente poder realmente verificar se o site é bom ou não. Esse site aqui, ó, Vinícola Salton S.A. Não, 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 o site não é Vinícola Salton S.A. Qual é a porra do site? Bebidas do Sul, é aquele que eles mandam na caixa do outro. Bebidas do Sul, não indico esse site. Por quê? Porque nós solicitamos, compramos dois aqui, ó, Saltons Moscatel, com esse conjuntinho aqui. Na nota fiscal, consta esses dois aqui, bem como no pedido do site. Mandaram um brut, que eu não gosto de jeito nenhum. Se duvidar, eu quebro essa merda aqui e jogo fora. E o Moscatel. O correto seria ouvir dois Moscatéis. Ou Moscatel, o caralho que seja. Não indico, como que é o nome? Bebidas do Sul. Uma porcaria, o site de vocês. Como é que vocês me mandam uma coisa errada dessas? Ah, erros acontecem? Acontecem. Mas na época de Natal, vamos prestar mais atenção, caralho. Puta que pariu. Que merda é essa? Quero ver se vai dar tempo de trocar esse caralho aqui. Eu não gosto disso aqui. Eu não gosto. Eu não bebo essa merda. Eu gosto disso aqui. Eu paguei por isso aqui. E eu quero dois desse aqui. Ponto final. Tchau.